Salve, salve, salve! Fala aí, piloto, beleza? Eu sou o Rafael Neto, esse aqui, mano, é o canal RN03. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Maí, rumo à trilha do Rasgabanco. Aí, ó, uma baseada passando por aqui. Parei pra gravar essa aberturinha de vídeo. A gente tem um trecho agora aqui que tem uma subidinha meio complicada, beirando esse muro aqui. Depois nós vamos pegar um outro trechinho mais complicado. Enfim, mano, a gente chegou no trecho que começa a ficar mais hardzinho, bem gostoso de andar. Tá muito top o dia hoje, a gente andou bastante e vocês vão junto comigo, demorou? Então bora, mano. Você que não é inscrito no canal ainda, fica o meu convite pra você, mano, considerar aí se inscrever. Deixa o like já no começo do vídeo pra não esquecer depois e a gente se encontra nos comentários, demorou? Sempre vou lembrar vocês que os vídeos aqui do canal RN03 são oferecimentos da RN Racing, a nossa lojinha virtual, que o link tá na descrição do vídeo pra você comprar coisas pra você e pra sua moto. Acelera, bora! Então vamos lá, vamos afivelando o capacete aqui, já vamos trocando uma ideia. A gente começou esse rolê de hoje sete da manhã, agora são onze, meu relógio tá dez minutinhos adiantado aqui. Então nós já temos aí algumas horinhas de trilha. E agora a gente tá indo pra um trecho um pouquinho mais complicado. A gente saiu em muitas motos mesmo, mas quando sai em muita moto, vocês sabem como é que é. Uma quebra, uma fura pneu, alguns gostam de bater bastante papo. E hoje a gente tinha combinado que ia sair pra fazer esse trecho de cá. Esse que a gente tá fazendo agora. E se a gente fica enrolando no primeiro trecho, que é mais de boa, a gente não consegue fazer esse trecho aqui. Tá vendo? É bem mais complicadinho. Aqui é uma subida bem técnica, bem cheia de pedra. Olha as pedronas. Esperando esse muro aqui. Eu já vi aqui uma vez só. Eu vim de CG, vim de Marquesinha aqui. Muita pedra. É da hora, mano. Gostoso andar aqui. Falhadeira, hein? Olha. E aí a gente vai nessa falhadeira, mas vai embora. E aí, Arroias? E aí, tem buraco aqui, mano. E aí, tem buraco aqui, mano. Vai quietão ali na frente, ó. Vai que vai com a CGzinha, ó. Da hora. Vamos acompanhar ele um pouquinho aqui. É isso aí. Estamos no caminho certo. Vamos mais, vamos mais. Um lugarzinho da hora ali na frente pra parar, pra fazer uma foto. Aqui é meio que uma segunda parada. É aqui, ó. Aqui é meio que uma segunda parada. Pra quem quiser tirar uma foto aqui no mirantezinho. Quem lembra dessa pedra aqui, ó. Que eu tirei foto com a Marquezine pendurada nela. É, da hora. Da hora, ó a bigornona aí. Nós vamos pra lá agora. Então, ele vai voltar pelo trilho, eu acho. Vamos ver, vamos perguntar ali. E é o seguinte, agora a gente tá chegando no trilho do trem, aquele que eu roiei, com a CG pra caramba pra atravessar. A gente tem que atravessar ele. É, eu faço na moto, eu tô com a sopa de lado. Faz peso a traseira, ali tá, aquele trilho lá tá mais alto. É. Faz peso. Vamos embora. Faz peso a traseira, ali tá, ali tá, ali tá, ali tá. Sobe mais ali nas pedras, ali, pô. Sobe mais ali nas pedras, ali, pô. Sobe mais ali nas pedras, ali tá. Ah, olha. que é legal para tirar uma fotinha mostrar para a mulher que você veio para a trilha mesmo eu quero pôr ela no pezinho, ela não quer se cair deve dar o que aqui, uns 4 metros, será? vou ficar sossegado né, aqui nessa paisagem bonita agora nós vamos entrar na descida do rasgabanca então vambora, vambora, vamos continuando por aqui, só temos um pequeno problema, bigorna está sem partida agora, é meu camaradinha, tá fácil não viu, agora ela ficou com um bole bole aqui parou de funcionar a partida, não sei se foi motor de arranque, não sei se foi relé, quer dizer relé acho que não foi porque ele está estralando ali, não sei ó, tec 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 só, vamos jogar na descida aqui, dá aquele tranquinho básico básico, básico, partida elétrica é muito bom, mas quando acontece isso aqui, olha aí, como é que faz? Pronto, está ligada de novo Deu ruim mesmo viu, então agora nós estamos chegando no rasgabanco Descidão daqueles, quer dizer, decidão porque a gente está nesse sentido aqui né, o outro sentido é subidão Agora nós temos o tornado falhando e sem partida, hahaha ai meu Deus do céu E ai a gente vem no meio dessas pedras aqui ó, não pode deixar morrer Cita porra! Ahn! Sim tá na foto!! Cita! Mãoado ganou geral e tecum rechando avividade pessoal Insguy e tecum rechando, agora não sei lá, eu vou tirar coisa Rigorninha, você tá liberada pra falhar Você só não tá liberada pra morrer Nesse momento aqui da trilha Eu acho que a gente já deve estar mais ou menos aí Contando entre trilha e deslocamento Já deve estar beirando aí os seus 60, 65 km Até um pouco mais se bobear Apesar de ter chovido muito durante a semana aqui Tá bem seco esse trecho, é um trecho alto, né? A gente tá numa região bem alta Então fez dois, três dias de sol Já fica bem sequinha a trilha Mas esse aqui é um trecho mais fechado Essa trilha já não é uma trilha de jipe É uma trilha de moto mesmo E agora a gente chegou aqui no famoso rasgabanco Você vai desligado também? Claro Na verdade antes de eu descer Partido eu não tenho mais mesmo Eu vou gravar Então aí pessoal, chegamos aqui no morro do rasgabanco Aqui é só o começo A primeira descidinha Ele vai até lá embaixo Aqui tem bastante árvore fechada É bem liso Pra subir isso aqui deve ser o cão Pode descer aí rapaziada Por aqui Dá pra descer dos dois lados na verdade Fernandão aí ó Com a KTM zona dele E aí miquetão Top moleque Hoje eu vou te falar viu Completando esse rolê aqui Você tá aprovado Pra participar do Rally dos Sertões Já pega o certificado Já pega o certificado Olha lá Boa Não sei não Eu não tô vendo Acho que é Miqueti Você escolhe sempre as canaletas mais rasas com a sua moto Só isso Esse é o segredo Só fica de olho no pezinho de câmbio Se bem que a gente pode ir tornado Ele dobra Ele dobra também Bora aqui Bora Max Então eu vou descer aí atrás de vocês também Eu tô sem partida agora Bom Aqui eu não ia precisar de motor mesmo Porque aqui a gente desce de motor desligado Eu não sei se vocês Vão ter exata dimensão aqui De como é inclinado isso aqui Mas cara A impressão que dá Que você vai sair pela frente da moto Vai sair pelo guidão Ó Pra vocês terem uma ideia Eu tô reto Eu tô reto e Bagulho Você é louco Vambora Vamos pra baixo Bom A última vez que eu vim aqui Eu desci De Marquesinho E aí Com certeza Descer de Tornado É bem mais fácil Pelo menos é pra ser Vambora Tá bem seco Aqui pelo menos tá bem seco Será que sobe, Max? Ah, do jeito que tá hoje aqui Eu acho que sobe sim Vim, viu? Ah Aí dá pra tentar Não sei se eu vou ou não Vim uma hora ao contrário Que aí é obrigado a subir Desculpa de roi Essa hein Ai, ai Viu, é rindo Então esse aqui foi o primeiro tombo Aqui Agora tem um segundo ali embaixo Mais um Aí, Max Aproveitar que você tá segurando minha moto aqui Pra eu gravar Ele não caiu não Ele sentou pra descansar Ô Você caiu Ou a moto que cansou Você só tá dando um descansinho pra ela? Se ficar sem gasolina Ô, cuidado pra não quebrar as carenagens da louça, hein? Mano Agora eu vou contar a novidade pra você Não dá pra ser Não dá pra continuar Tem que subir, viu? Vai Puxa ela pra dentro do buraco aí, mano Vai, caramba A Boo Fitness Aê Ô, eu tinha falado que o cara ia tirar o certificado, hein? Não, vai ter que ir pra recuperação e tal Vai lá Vai lá, eu quero de novo sentar Quem? Quero sentar Ó Ó Como é que é o nome dessa manobra aí? Ai, caralho Ó Pra vocês terem noção aqui, ó Como é que é Inclinado o negócio Me ajuda Ah, ajuda Ajuda, mano Você vai ser atropelosa, amigão O que você quer fazer? Mano, a moto vai descer Subir nela, mano Ué, levanta ela e sobe Eu consigo Por quê? Pelo outro lado que você tava Tinha que puxar ela e subir Eu não consigo Por quê? Cansou? É Ó, bebe uma aguinha, respira Só faz o seguinte, ó Encosta ela pro lado de cá E deixa os caras pra sair Tira o capacete O cara fica dando trabalho, Max Filha da puta O cara da KTM tá com pressa pra subir Vamos levar esse quarto É, ó É, encosta todo mundo Que o Fernando vai subir Mano, eu acho que aqui é melhor Descer dentro desse buraco aqui Ele inventou de ir por cima Não foi? Por isso que ele caiu Se você confiar pro pé aqui Você não tem pé, ó Então, mas ele caiu daí pra cá Não foi? Esqueça esse pé aqui É Já era Aqui tem que ser desse lado Não, eu vou dentro Bax, ó Joga aqui dentro desse buraco Porque aqui, ó Não, não é escorrega Não acha o chão, né? Rapaz, é inclinado esse negócio aqui, hein? Olha, pra subir a pé Nossa, tá melhor Quando tiver chegando lá embaixo Eu tenho que dar um jeito de virar o motor pra ela ligar Parou de funcionar a partida Eita, nós, mano Pode ir, Max Só tô apoiado aí Porque não tem pra onde ir E aí, mano? É nesse finzinho que eu tenho que ligar ela agora. Ixi, agora afogou. Empurra ela pra descida. Tem mais descida aí, empurra ela. Liga no tranco. Tô esperando aqui porque como eu tô sem partida, ó, já era. Então eu vou ter que pegar aqui. Vamos ver se ela pega aqui, né? Vai pegar. Já pegou. Ainda tem mais um trechinho bom aí pela frente. E assim, em pé. Liga no tranco. No tranco, caralho. Melhor do que no pedal. Aqui liga, ó. Continuamos descendo. Desce muito, hein? Desce e desce muito. Uma primeirinha aqui agora. Hum. Dois. Vamos lá. Então é isso aí, piloto. Essa aqui foi a trilha do Rasgabanco. Foi show, foi top. Acabamos de descer. Vamos continuar agora na entrada aqui da trilha do Grilo. É só a saída agora, caminho pastel do Kleber. Acabou o nosso dia por aqui. E é isso aí, beleza? Então vamos seguindo aí. A gente continua no próximo vídeo. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. E é nóis, mano. Acelera. Tamo junto.